Oi minha gente querida! Diretamente da rodoviária do plano piloto em Brasília Estamos aqui porque eu preciso vir renovar minha carteira de motorista Então viemos num posto do Na Hora. Aqui é Na Hora, mas em São Paulo como é o nome? Tem um nome específico para isso nos estados. Aqui é Na Hora Olha, tudo que tem para atendimento aqui Nossa cara fazer isso! Chegamos aqui e as senhas acabaram, são 60 por dia Não dá pra nada né? Agora a gente vai no Detran, que verdade! Faz muitos anos que eu não venho aqui. A rodoviária virou outra coisa, tipo é um comércio É o melhor pastel do Brasília É, pastelaria Viçosa, tradição gente! Surreal Olá E lá está Nossa Brasília Continuamos na saga, fomos ao Detran mesmo A senha na sede, a senha estava um horror, eu ia ser atendida só à noite, agora a gente vem no shopping popular para tentar Aqui aparentemente é mais vazio né? Porém, estou com medo de chegar lá e está lotadidíssimo Eu ia dizer que aqui se chama, como você falou, shopping popular, mas tudo fechado né? É gente, aqui é um lugar que não vingou Tem muita banca, era para ser um shopping popular né? Era na verdade para o povo sair de baixo da rodoviária e vir para cá, não era? A proposta inicial? Mas aqui não vingou não gente Não sei porque não, mas ó, tudo fechado e vazio Conseguimos! Yes! Estava vazio lá gente, fiquei lá o que? 20 minutos? Foi rápido Paramos para tomar um açaizinho Com cupuaçu, olha que delícia, oh meu Deus, como eu gosto de cupuaçu Tem uma barulheira ali que vem que tem um lava rápido, um lava jato O dia está na frente da uma praia, do mar, mas não Mas não, estamos na frente do lava jato E nessa nossa peregrinação, estamos indo treinar Porém, eu treino diferenciado hoje Estamos indo lá na academia do meu irmão Para fazer uma aula experimental de funcional fight Uma aula de funcional só que com movimento de luta Ou é isso que eu acho que é né? Vamos ver Aí eu estou levando o tripé para filmar Tomara que eu saia... Não, inteira Porque eu não tenho coração gente, para essas coisas Eu fico... Meu cardio é muito ruim Muito fraco Eu sou da força e não do cardio, entendeu? Eu sou da força Vamos lá né, experimentar Viver coisas novas Chegamos galera Tô com medo, tô com medo Mas é sobre Vamos lá Olha que lindo que é gente, é muito lindo aqui Mais ou menos Mais ou menos Sobrevivi galera E o treino é Top 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 Eu achei que ia ser um nível hard Mas o professor Muito gentilmente né Foi seguindo no nosso ritmo né Porque... Como a gente nunca tinha feito né Então foi super bom Nossa... Sai pingando, pingando, pingando E gente, eu... Chego à conclusão De que assim Quem fica lá uma hora na esteira Pra emagrecer Sério, sai dessa Cara, se você faz uma hora de um treino assim Tipo de boxe, muay thai É... Funcionar o fight Você tem um gasto calórico muito maior Além de trabalhar força Equilíbrio Foco, concentração Reflexo Gente, sério Se você quer fazer um cardio top Você vai pra uma aula dessas assim Sabe? Porque... O trem gasta viu? É surreal assim Você sai energizado do negócio, sabe? Então se você for aqui de Brasília Vale muito a pena você ir lá na Shogun Team Conhecer Que é a academia do meu irmão Ele está com preço promocional agora Para as matrículas de inauguração né Da academia Então se você é aqui de Brasília A academia fica na Zanorte Tem atividades durante todos os dias da semana E sábado também Então fica a dica aí porque Eu que nunca fiz luta Me apaixonei viu? Vai rolar a pizzazinha de calabresa Então vou fazer aqui Vou cortar Vou cortar a cebola E o Rafael vai fazer a massa E a gente vai assar lá no forno lenha Então... Noite da pizza E a massa lá vai E a massa lá vai E a massa lá vai É... Mas a gente usa lenha? Não... Ela está usando o carvão, gente Para colocar ali no forno a lenha Que usaremos para assar a pizza aqui hoje Gente querida Passado uma hora e meia Vamos ver como ficaram as massas Tchan 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 Olha só que maravilha Cresceu para caramba A linda massa hein É isso aí Agora eu vou abrir Para poder fazer O recheio da pizza Abrindo a massa galera Uhul Aqui estão Aí agora Vou jogar um pouquinho de azeite Uhul E aqui também Delícia Pegou E agora a gente está esperando Aquecer O forno Para colocar a pizza lá O que as meninas me falaram A pantera caçou esse pássaro E deu para o Alasca É mole Oh meu Deus Já que nós lavamos a churrasqueira Nós vamos aproveitar a churrasqueira Né Lolo Aham Que ignorada E aí vamos então jogar um bingo Enquanto a pizza está assando E aí ó Esse bingo está diferente O feijão de marcar o bingo está diferente né Vamos marcar o bingo com balinhas E aí no final você come os doces da sua cartela Tchau Ah O pincinho ficou pronto Estamos aqui cortando para servir Olha que bela Tá bonita Então é isso minha gente querida Espero que vocês tenham gostado De passar mais alguns dias conosco né Porque eu sempre compilo vários trechos de vários dias aleatórios Por aqui Então se você ainda não é inscrito se inscreve no canal Deixe seu gostei tá bom Um beijo Até o próximo Tchau 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 Tchau